Vem que tá gostosinho, vem que tá bom demais Vem que tá gostosinho, vem que tá bom demais Uai o tom, tu desce pra mim, tu joga pra trás Uai o tom, tu desce pra mim, tu joga, 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 joga pra trás Joga, 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 joga pra trás Joga, 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 joga pra trás Uai o tom, tu desce pra mim, tu joga pra trás O Ayrton desce pra mim e joga pra trás Deixa o Ayrton te botar e tem letrado natural Nossa novinha vai devagarinho no pau Nossa novinha vai devagarinho no pau Nossa novinha vai devagarinho no pau Mulher imperiente liberou o sexo oral Esse corpo atraente tá traindo o meu pau DJ Ayrton que disse que ela é profissional Mas que mamada legal Mas que mamada legal A saliva da sua boca tá molhando no meu pau Mas que mamada legal Mas que mamada legal Ele tá gostosinho Ele tá bom demais Ele tá gostosinho Ele tá bom demais O Ayrton desce pra mim e joga pra trás O Ayrton desce pra mim e joga pra trás Joga, 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 joga pra trás Joga, 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 joga pra trás Vai o tom, desce pra mim, tu joga pra trás Vai o tom, desce pra mim, tu joga pra trás Deixa o Ailton te botar e penetrar no natural Passa novinha, vai devagarinho no pau Passa novinha, vai devagarinho no pau Passa novinha, vai devagarinho no pau Mulher experiente, liberou o sexo oral Esse corpo atraente, tá traindo o meu pau DJ Ayrtu que disse que ela é profissional Mas que mamada legal Mas que mamada legal A saliva da sua boca tá molhando o meu pau Mas que mamada legal Mas que mamada legal Pá, 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 pá Pá, 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 pá Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado